Salve, padrinho! Eu sou teu aluno, mas eu não entendi muito bem a questão dos Lufs e de como setar o WLM. Eu vou explicar agora o que é WLM e o que são Lufs, tá ligado? Eu vou simular uma master nesse bit, tá ligado? Simular, vamos dizer assim. Não vai ser uma master, é master mesmo, mas só pra mostrar a questão dos Lufs, tá ligado? Vou fazer uma coisa bem simples mesmo, rapaziada. Eu vou só tirar isso aqui, ó. Seguinte, rapaziada. A primeira coisa que eu faço é setar aqui um equalizador de 20 Hz, 18 kHz o corte, tá ligado? Vocês viram que tá clipando, mas nem esquenta com essa parada, porque eu vou fazer... Eu não vou nem fazer uma master, eu vou simular uma master, tá ligado? Aí pra simular eu vou abrir o IMPusher, tá ligado? Que é uma parada que, entre aspas, finaliza as coisas rápido, só pra realmente mostrar como é que funciona a questão do WLM meter. Que é a dúvida do aluno, ele quer saber a questão de Lufs. Lufs, pra quem não sabe, é a unidade que define o quanto uma música está alta, tá ligado? Nos padrões da indústria. É a unidade de som que a gente ouve, ou que é analisada pelos serviços de streaming, por exemplo, Spotify. Diz que eles consideram esse número, e se sua música estiver batendo um número mais alto do que o número que eles definem, provavelmente sua música vai ser reduzida, tá ligado? Assim que funcionam os Lufs. Aí eu vou executar aqui o IMPusher, e depois eu vou colocar o WLM, tá ligado? Presta muita atenção. Bem rápido aqui, eu vou diminuir o IMPut, que aí eu quero que bata o IMPusher, mais ou menos, aqui o pico. Beleza. Beleza, setei aqui o IMPusher bem rápido, eu não fiz uma mágica, beleza rapaziada? Mas se eu estivesse fazendo, eu usaria o WLM dessa forma aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou executar agora o plugin chamado WLM, é da Waves, beleza? Eu uso o WLM estéreo, vocês vão ver ele aqui, ele é basicamente isso aqui, ó. Pra você usar esse WLM, você precisa setar algumas coisas. Primeira coisa, é os filtros que você usou. A equalização inicial, por exemplo, que eu coloquei nesse equalizador aqui, foi um corte de 20 Hz, beleza? Até 18 kHz. Ou seja, o som, ele tá sendo executado nessas frequências aqui apenas. Tudo que for mais de 18.000 Hz, e tudo que for abaixo de 20 Hz, vai ser cortado. Eu preciso informar isso aqui no WLM pra que ele leia da forma mais correta. Então eu venho aqui, ativo o High Pass Filter, né? Vocês veem que a curva dele é igual, tá vendo aqui essa curvinha aqui? É igualzinha a isso aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Aqui tem uma subida aqui. Enfim, se eu voltar aqui, vocês vão ver, ó. Tá vendo que tem isso aqui, o WLM, a mesma coisa, eu tô simbolizando essa parada aqui. Eu vou deixar ele de novo em 20 Hz, beleza? Chego aqui, ativo, né? Clico aqui, ativo. Clico duas vezes aqui, digito 20. Low Pass Filter é o final, eu disse que tá em 18.000 Hz. Então eu boto 18.000, 1, 2, 3. E aí clico aqui pra ativar. E aí o que eu vou fazer, mano? Geralmente, quando eu quero masterizar algo, eu boto um Target. Ou seja, o meu objetivo é atingir o menos 12 Lufs aqui, ó. Menos 12. Por quê? Porque menos 12 é o padrão industrial que vem feito desde os anos 2000, vamos dizer assim, desde os anos 90. Que a galera masteriza pra CD. Geralmente a galera, quando ia masterizar pra CD um álbum, que era executado naquelas mídias de CD-ROM, as caras usavam menos 12 Lufs, entre aspas. Eu diria que é uma abordagem bem conservadora de masterização. Não é menos 14, como as plataformas até outro dia estavam pedindo. Também não é menos 8, que é uma parada a mais pra balada. É uma master pra balada, você tem que ser bem alta. Mas vamos colocar aqui, ó. Menos 12, beleza? Clicuei duas vezes, coloquei menos 12. Esse é o meu objetivo nessa master. Fechou? Então eu botei aqui menos 12. Eu vou botar o true peak máximo. Ou seja, o pico de volume máximo. Menos 0. Vamos botar aqui. Ô, menos 0.5, vamos dizer. Geralmente eu coloco menos 0.5, então eu vou botar menos 0.5. Beleza, botei menos 0.5. Eu venho aqui no mpush e eu quero que o output saia menos 0.5. E o resto, mano, é só você dar play. Eu vou dar play desde o início e ele vai medir o quanto os Lufs estão batendo essa, entre aspas, o que seria uma master. Você tem que deixar esse medidor medindo a música inteira. Ou seja, você tem que ouvir ela do início até o final. Pra você, se você, por exemplo, parar pra ajustar alguma coisa, você tem que clicar aqui em reset. Vai resetar tudo e você vai dar play e vai analisar depois que você fizer qualquer alteração, beleza? Vamos usar agora. Eu acho que essa master vai bater uns menos 10, menos 11, tá ligado? Eu acho. Você vê que já tá batendo menos 11 aqui já. Tá bem alto. Eu acho que já tá batendo menos 11 aqui já. O pedido tá na régua, né, padrinho? Tamo junto. Tá vendendo que nem água, hein, rapaziada? Esse drum kit aí. Quem falar que veio pela Hitmasis vai ter atendimento VIP, hein? Eu ouvi falar. Mano, depois disso aqui eu posso acertar até na loteria, mano. Eu vou jogar na loteria porque eu falei que ia bater ou menos 10 ou menos 11. Bater o menos 11 no bagulho. Lembrando que o que importa não é o short term, tá ligado? O short term, ele mede os lufs que tão batendo no momento. E o long term, ele mede os lufs, a unidade de quão alta está a sua música, a música inteira, beleza? Então, mais uma vez, obrigado, Tair, pela pergunta, tá ligado? Tair já é meu aluno, ele já comprou o curso também, já é nosso aluno. Tava com dúvida nisso aí, tá aí, tá respondida a dúvida, tamo junto, tá aí.